Olá, bom dia! São 9 horas e 56 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. Na noite desta terça-feira, um vigilante foi vítima de latrocínio. Os criminosos roubaram o colete balístico e a arma dele. Os detalhes com o repórter Danilo Alves. É isso mesmo, era por volta das 11h30 da noite. Elias Amorim de Matos, de 30 anos, trabalhava como vigilante aqui nesta empresa no Distrito Industrial 2, quando dois homens em uma moto vermelha anunciaram um assalto. O vigilante tentou reagir, mas os assaltantes conseguiram atingir ele com um tiro na costela. A polícia ainda não identificou os suspeitos e o caso deve ser investigado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Eu volto com você no estúdio. E também ontem à noite, um jovem foi baleado em uma tentativa de assalto dentro do Terminal 4, na Zona Leste de Manaus. Era por volta das 8h30 da noite. Lucas da Silva Brandão voltava do trabalho quando foi surpreendido por dois homens armados. Segundo a polícia, o rapaz reagiu ao assalto e foi atingido com um tiro de raspão no abdômen. Em seguida, os dois bandidos fugiram em um ônibus. Um moreno e um lourinho, eram dois. Aí botou a arma na cabeça dele, aí o movimento dele na hora foi bater na arma, um rapaz baixou a arma, aí ele correu. Quando ele correu, o rapaz deu o tiro na barriga dele, que pegou de trás para frente. Lucas foi levado para o Hospital Platão Araújo e passa bem. A polícia está à procura dos suspeitos. O Ministério da Saúde comunicou nesta terça-feira o registro da primeira suspeita de microcefalia no Amazonas. Segundo a Suzã, o caso é de uma criança nascida no Instituto da Mulher, Dona Lindu, com perímetro cefálico de 31 centímetros. Até o dia 3 de janeiro, já foram notificados 81 casos de zika vírus em Manaus. Em Iranduba, a Comissão de Vereadores, que analisa o pedido de cassação do prefeito Chinay que Medeiros, deve ouvir empresários nos próximos dias. E vai ser preciso correr, porque falta pouco mais de um mês para o prazo de análise terminar. O processo de cassação vai continuar. A decisão tomada na semana passada já foi levada ao advogado do prefeito afastado. Agora vão ser ouvidas testemunhas, entre elas, 12 empresários. E esperando mais ferramenta do Conselho do Tribunal de Contas para a gente acolher nesse processo. O presidente da comissão diz ter tido a casa assaltada no mesmo dia em que decidiram dar continuidade ao processo. Cerca de 10 mil reais em prejuízos, além de documentos, teriam sido levados. A comissão tem até o dia 26 de fevereiro para dar uma resposta à sociedade. Por enquanto, a administração da prefeitura quer enxugar os gastos. Em dezembro, o orçamento fechou em cerca de 8 milhões de reais, justamente para o pagamento do 13º de funcionários. E em janeiro, a prefeita quer abater ainda mais esse valor, além de dar andamento às obras inacabadas do município. Nós temos uma folha exata a partir do mês de fevereiro, porque as nossas aulas ainda vão até dia 22 de janeiro agora. Então, até dia 22, nós ainda temos comissionados, contratos. Em 57 dias de mandato, Maria Madalena diz que já conseguiu realizar obras, como melhorias na rede de esgoto e no serviço de limpeza e entrega de praças. A prefeita, em exercício, agora espera a decisão da comissão. A população pode vir o Iranduba em peso, não caça. Quem caça é a Câmara. O prefeito afastado, Shinaik Medeiros, está preso no Batalhão de Policiamento Especial desde o dia 10 de novembro. Suspeito de comandar um esquema de desvio de verbas públicas e fraudes em licitações que somam 100 milhões de reais, ele e mais quatro pessoas foram detidas na Operação Cauchy do Ministério Público Estadual. Uma semana depois, a Polícia Federal também realizou uma operação para investigar o desvio de recursos federais no serviço de transporte e educação no município. Em meio da crise política que se instalou em Iranduba, uma ponta de esperança renasce nos moradores com a nova administração. Mas ainda há muito receio de que as coisas voltem a desandar. Como está recente, a nova administração está indo. Vamos ver depois, com o tempo, como é que vai ficar. Enquanto se fala tanto em aumento do combustível, aqui em Manaus é possível encontrar gasolina a preços bem atrativos. Depois de um ano cheio de aumentos e reajustes, 2016 começou com uma boa notícia. Isso mesmo, gasolina mais barata. Em alguns postos o litro sai a R$ 3,49. A redução chega a 11%. Puxa, algo no início do ano. Coisa boa. Márcia não sabia que os preços caíram. Ela aproveitou e encheu o tanque por R$ 170. Economizou R$ 20. Sonho de todo consumidor, né? Mas infelizmente é a questão do país mesmo. Então a gente procura sempre buscar as melhores oportunidades de preço. Enquanto alguns postos usam as promoções como alternativa para atrair clientes, outros não deram o braço a torcer. E continuaram com os preços antigos na tabela, entre R$ 3,75 e R$ 3,95. E isso explica o movimento tranquilo por aqui. E sabe aquela boa notícia no início da reportagem? Ela é apenas temporária. É aquele ditado, né? A alegria de povo dura pouco, né? O preço aumenta sempre é demorado, o valor do preço alto. E quando baixa é rápido, é relâmpago. O movimento caiu, o movimento das vendas, a atividade econômica teve uma regressão. E alguns postos começaram a fazer algumas promoções por conta dos custos de final de ano, 13º, férias, né? Os custos que são maiores no final do ano, para tentar fazer um pouco mais de caixa para bancar esses custos. Então é bom aproveitar enquanto dá, porque nos próximos meses a gasolina deve aumentar mais uma vez. E o ano começou com uma boa expectativa nas concessionárias. A venda de carros usados está aquecida. Já o mercado de carros novos, que teve queda ano passado, tenta reagir. Salão lotado de carros, clientes mesmo, são poucos. Ainda assim, a movimentação é boa nesse começo de ano para quem tenta ganhar fôlego em meio à crise. Já tem gente fechando o negócio, acho que as pessoas começaram a pensar, não, 2015 eu vou segurar o meu dinheiro, para 2016 realmente eu realizar alguma compra. O mercado de carros novos foi o que mais sofreu com a crise em 2015. As vendas caíram quase 30%. É que além da inflação, o crédito ficou mais difícil e mais caro. Esta professora aposentada esperou para comprar esse ano e começou hoje uma longa pesquisa por um carro zero. No máximo até 35 mil. Só que alguns clientes têm preferido o contrário. Eles buscam diminuir o valor da parcela e entram em outro financiamento. Foi o que o Messias fez. Trocou o carro utilitário para economizar na gasolina, diminuir o valor da parcela e ter mais conforto. Agora tenho um carro que posso levar a minha família, né? Já o utilitário, o fetitrado que eu tinha, ele não dava condições para isso. Gente como o Messias impulsionou o mercado de seminovos que não vê sinal de crise. A comercialização dos carros com até 3 anos aumentou 38%. O financiamento em 32 meses de um carro de 20 mil reais, por exemplo, com uma entrada de 6 mil, as parcelas ficam em torno de 600 nessa loja. Hoje ele está deixando o carrão para pegar um carro do dia a dia, um pouco mais barato, mais acessível, com parcelas melhores. O usado já vem licenciado, emplacado e com o IPVA pago. Algumas lojas ainda dão 3 meses de garantia e 3 anos da montadora. Mas com dinheiro curto, nunca é demais analisar as melhores condições. Agora em Manaus são 10 horas e 4 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Obrigada pela audiência e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho